Ímã ativado Vamos testar as classes, testar as armas, o pai do Cristo ta que nem um cybercop aí né, amarelo, velho, 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 colorido Matou na bazuca? Caraca, sacou tiro em mim Sertei rapaz, ponto futuro Perdeu a liderança Com o americano saindo já Pô o cara pra pôr minhas duas kills velho Que merda hein O cara já tá preparando a grelha já Caralho que pena que o carvão ta ciumido Hahahaha Não é isso Pô, tão papando minhas kills velho Isso não da Caraca O 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